Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a minha nova série aqui do canal How to Make Melodic Prog Nessa série você vai aprender a desenvolver diversos timbres do estilo Progressive Melodic E também algumas tricks que eu ensino no meu curso completo de produção de Melodic Prog Que tá disponível aqui na Bíblia Nessa série eu vou te ensinar a produzir diferentes timbres desse estilo E também vou revelar algumas tricks que eu ensino no meu curso completo Que tá disponível no site Um elemento que vai ficar bem massa pra gente compor Vai ser um arpejo É um elemento que tá faltando aqui Já temos alguns leads mais espaçados Já temos alguns shots, alguma coisa de teclado também E vai faltar um arpejo que ele conduz legal a música Então a gente vai criar ali no loop mestre Pode ser que a gente use em outras partes também Vou pegar o nosso VST Serum Eu basicamente parto meio que tudo do preset inicial Mas a gente pode, se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando outros presets Que vocês tenham aí, ou de algum banco, alguma coisa assim Então fica bem livre, mas a gente vai focar aqui em sintetizar Porque aí vocês pegam o caminho da parada também Então vamos lá Primeira coisa a gente vai desenhar um midi Pra meio que ter um Vou colocar mais vozes aqui no presetão inicial Só pra gente já ter um som mais legalzinho E vamos criar um arpejo aqui Então desenho um midi Eu vou pegar as notas Meio que seguindo A escala E a progressão de acordes Que a gente criou Nesse bass aqui Que é sol, restenido e ré Então vamos lá Aqui ó Se quiser facilitar Tem um pack de samples Que eu disponibilizei Por exemplo Alguns Alguns acordes Aqui dentro Foi o primeiro pack Que eu lancei E aqui tem alguns Acordes Que facilitam bastante Pra gente criar As coisas Por exemplo Vou pegar uma Um acorde Menor aqui De sol E basicamente A gente vai fazer o arpejo Com essas notas Aqui que compõem O acorde Que formam o acorde De sol Então vamos lá Aqui eu tô indo meio no olho Mas a gente Já sabe que essas Três notas Tocando juntas Vão formar o acorde de sol Logo elas Separadas Elas formam um arpejo Que geralmente combina Com a track também Tocando juntas Então essas notas Aqui que acompanham O acorde de sol Tocadas separadamente Um pra dezesseis Aqui eu meio que Montei uma ordem Já ficou um arpejo Bem harmônico Com a track Vou tirar um pouco Dos graves Aqui E agora a gente vai Pra síntese Do nosso timbrão Coloquei Seis vozes Até umas sete Vozes aqui Depende também Dá pra deixar Até umas cinco Depende da proposta Do lead Que vocês vão criar Aqui nesse caso Eu acho que sim Que tá bom A gente vai ligar O filtro Eu vou colocar ele Esse Não sei se é do Moog Moog Low 24 Vou usar ele mesmo Sem ressonância Aqui Vou aumentar um pouquinho Do drive Vamos ver como é Que tá ficando Beleza Agora aquele processo Padrão de zerar Os envelopes Aqui por enquanto Assim Vou jogar o envelope 2 Aqui pro Cut off Antes eu vou zerar O cut off Aqui A gente pode também Estar utilizando Um oscilador Noise Pra dar mais cor Pra esse arpe E também O oscilador B Pra gente usar Uma onda Pra combinar Com o oscilador A Vamos ver O que vai ficar legal Aqui Lembrando que sempre Tem que ativar Aqui O filtro Para os osciladores A, B e noise Quando você vai Muito até o final Aqui com o cut off Ele começa a bater No vermelho Então tem que sempre Cuidar pra não Bater no vermelho Em lugar nenhum O que vai ficar legal O que vai ficar legal Vamos usar Vamos usar um reverb externo Aqui Que já vai Vai ter um resultado Mais interessante Pra esse caso Aqui Pegar o nosso Vahala Classicão Do Psy Vamos ver como é que já tá ficando Só esse aqui Só esse aqui Da nota de sol O que vai ficar legal Vamos ver como é que já tá ficando Se você quiser aprender mais técnicas como essa de melodica e prog Clique agora no link que está aqui na descrição desse vídeo E a gente se vê no lado de dentro Valeu Valeu Tchau 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 Tchau